A loja de aviamentos da família Moraes foi aberta há 40 anos. Em todo esse tempo, nunca foi fechada em dias úteis. Mas por conta da pandemia, a empresária Terezinha Ferronato de Moraes foi obrigada a fechar as portas devido ao decreto municipal. Nós pensamos, vamos fechar, vamos fechar, fechamos. E aí agora, tem contos para pagar, tem os funcionários para pagar, tem os boletos para pagar todo dia. E a resposta para essa dúvida surgiu junto com uma oportunidade para a dona Terezinha. Aos 68 anos, ela descobriu na internet uma possibilidade de se reinventar e, sobretudo, expandir o negócio da família. A saída encontrada pela família foi inserir a avó no mundo digital. A ideia inicial era criar um grupo em redes sociais e gravar vídeos ensinando técnicas e mostrando novidades aos clientes. Para isso, como família unida, todos participaram. A Heloise foi eleita a produtora dos materiais. Para nós é mais normal, né? Então, no começo foi bastante resistente, mas depois com o tempo, e a gente foi mostrando para eles o quanto era importante isso. Então, ainda bem que eles nos deram essa abertura. E a primeira produção começou assim. Olá, bem-vindos ao canal Arte Entre Linhas. O meu nome é Terezinha Ferronato de Moraes. Os vídeos fizeram sucesso nas redes sociais e hoje, depois de reaberto o comércio, a família vende mais do que antes da pandemia. O marido da avó blogueira, Luiz Antônio de Moraes, também é responsável pelas finanças da empresa. E viu as receitas subirem após a novidade. Eu sou a coisa financeira, né? O negócio é querer viajar depois e tal. Aproveitar, né? Aproveitar, né? A reinvenção digital ensinou a família a ver um mundo novo, com diversas possibilidades de aprendizado e, sobretudo, faturamento. Conseguimos nos reinventar e aumentar em 30% o nosso orçamento, o que ajudou muito, porque a preocupação também é assim. Mostrar para as pessoas que é possível. É possível mesmo na crise, mesmo nas horas mais difíceis, que tem aquela história que diz, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Eu prefiro vender lenço do que chorar, né? Música Música